Chegamos no momento difícil, gente. Vamos tirar três pessoas, que eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Porra, que movimento do jogo demais, cara. Mano, o movimento do jogo demais. O Cris, o Fred, o Alface, todos eles, cara, movimentam 10 mil vezes mais o jogo que a Domitila, velho. Que ódio, velho. A Domitila não era pra ter ganhado esse bate-volta, meu amigo. Quando eu vi que ela ganha esse bate-volta, eu fiquei com um ranço, meu amigo. Mas um ranço. Enfim, agora temos que decidir alguém. Vamos ver os 30 segundos do Cris? Se liga nessa. Essa ideia do paredão agora por minha conta própria. Fiz um jogo perigoso, sei disso. Mas também por causa que o grupo realmente concordou com essa situação. Quando eu fui atacado dentro do grupo, eu ataquei de volta e isso gerou um desconforto pra todos. Tanto da casa quanto do meu grupo, enfim. Sei que seria um jogo difícil, que seria um jogo de provas que eu saia ir bem. Mas é um jogo também de pessoas e razão e emoção. Então peço que o público aí que viu tudo... Cara, eu vou deixar esse cara, mano. Eu não quero que esse cara saia. Gente, por favor, não vamos tirar o Cris, velho. O Cris vai voltar a jogar depois que voltar desse paredão, cara. Vocês podem ter certeza. Alface, mesma coisa, cara. O único que não tem bate direto com ninguém ali é o Fred. Mas o Fred não merecia sair agora no começo, cara. Meu, que indecisão. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis.